A Câmara Municipal de Caxias também aprovou nesta segunda-feira, de autoria do vereador Tevi, a concessão do título de cidadania caxiense ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins, que deve estar em Caxias no próximo dia 13 de novembro, onde vai inaugurar na cidade do Judiciário uma unidade do Ministério Público, ocasião em que deve receber o título de cidadania caxiense na Câmara Municipal. Outro assunto que ganhou destaque na Câmara foi o Mirante da Balaiada, que é um dos finalistas do Prêmio Nacional do Turismo, que será divulgado no próximo dia 5 de dezembro, em Belo Horizonte, pelo Ministério do Turismo. E no próximo, no final do ano, no 4 de dezembro de 2019, agora é o concurso, ali na cidade de Belo Horizonte, e o nosso Mirante da Balaiada, esse cartão portão de nossa cidade da Belo Horizonte, e Caxias está de parabéns. Agora, no final do ano, em relação ao Mirante da Balaiada, parabéns Caxias, parabéns do Prefeito Fábio Gentil, parabéns. Outro projeto de lei que também foi aprovado pela Câmara Municipal, de autoria do vereador Catulé, cria o Dia Municipal da Menina, que será comemorado no dia 11 de outubro, mesma data em que é comemorado o Dia Internacional da Menina. O projeto ganhou relevância após o desenvolvimento com êxito em Caxias, no ano de 2019, da campanha Hashtag Meninas Ocupam, que oportunizou a 40 meninas, sendo 30 da zona urbana e 10 da zona rural, a ocupação de cargos, tanto no setor público quanto no setor privado, fazendo com que as meninas compreendessem que podem, sim, lutar pelos seus direitos e realizarem seus sonhos. A coordenadora municipal de juventude, Cátia Braga, esteve na Câmara Municipal e agradeceu pela aprovação. É fechar o nosso mês de outubro das atividades Minas Ocupam com um gesto bem concreto, né, de agora reconhecer o 11 de outubro, que é, então, celebrado o Dia Internacional da Menina, agora como o Dia Municipal da Menina, né. Nós, esta casa, é para atendermos a solicitação daqueles que se acham merecedor. E essas que fazem a coordenação de juventude são merecedoras do nosso respeito, que reconhecemos o grande trabalho que eles fazem. Obrigado. Obrigado.